Música Pela primeira vez em sete anos a encenação da Paixão de Cristo em Praia Grande aconteceu no pavilhão de evento Jair Rodrigues. Centenas de pessoas prestigiaram o evento que faz parte do calendário oficial da cidade. Neste ano, a história foi narrada pelas musas da mitologia grega. É difícil conceber o Deus como um homem de carne doce. É um espetáculo mais pontuado, um espetáculo mais denso, não com tanta explosão, com mais reflexão. Nós trazemos este ano também uma narrativa a partir das musas gregas. As musas que servem de inspiração para contar a história das grandes personalidades, das grandes pessoas que foram criadas por Zeus para contar a história dos deuses. Conta agora a história de uma personagem que é da cultura universal, é de todos nós, que é a história de Jesus Cristo. A cada ano a peça encenada por atores amadores e profissionais da comunidade ganha em grandeza. A apresentação manteve a tradição de ser uma narrativa circular, tendo início a partir da morte de Jesus Cristo. Três palcos serviram de cenário para as cenas simultâneas. Quando a gente pensa nessa encenação, é a expectativa que as pessoas tenham consciência de ter uma vida mais solidária, mais amigável, mais ética, mais compromissada, mais amorosa, no mundo que está cada dia mais difícil. Mais uma vez o público se emocionou com a encenação da paixão de Cristo. Não abrange só uma religião, são todas. E o que eu estou vendo é que ele fala de Deus, que você tem que procurar a fé, procurar ser bom, fazer a caridade e tudo mais. Esse ano eu achei bem interessante até a questão do local, principalmente para pessoas que vêm de São Paulo, a estrutura está bem melhor, com estacionamento. Então eu achei bem mais interessante. A emoção foi muito grande, a emoção foi maravilhosa, eu não estou cabendo dentro de mim, porque a gente começa, ator pequeno, aí vai tendo um crescente, aí quando chega num momento como esse, em que você é o autor principal, que é o que busca todo ator, sabe, a emoção realmente explode em alegria. Muito bom isso. A emoção foi maravilhosa, sabe, a emoção foi maravilhosa, sabe, a emoção foi maravilhosa.